Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e hoje eu vou continuar ensinando sobre o efeito fade in e fade out, só que agora vamos utilizar em imagens. Esse efeito que a gente abordou na aula anterior, a gente fez esse efeito em um vídeo, que aqui no Blender é chamado de tipo filme. Então essa faixa, que é um vídeo que eu fiz a gravação aqui, como exemplo, foi feito na aula 16, que foi a aula anterior. Então se você não viu ela, é interessante, pois a gente introduziu sobre esse efeito, o que é, qual a diferença de fade in e fade out, e para que você entenda e possa chegar nessa aula já por dentro do assunto. Então na minha pasta, eu separei algumas fotografias, algumas imagens. Então esse aqui é o Alex, para quem conhece da comunidade Guarapa, o Supercom. Então aqui tem algumas fotografias dele, ó. Tá vendo? E essa foto aqui também. Esse sou eu. Bem, essas fotografias aqui, eu vou adicionar o projeto e vou adicionar o mesmo efeito que eu abordei na aula anterior, só que em uma imagem. Vamos ver se tem diferença? Eu acredito que não, mas vamos ver na prática como que é. Beleza. Você tem a sua imagem, você pode adicionar o seu projeto. Por exemplo, eu peguei essas duas imagens semelhantes, para a gente ver como que fica legal esse efeito fade in e fade out, para a transição entre uma imagem e outra, dentro de um projeto. Você pode clicar, arrastar e soltar aqui dentro de qualquer local. A outra imagem também. Beleza. Foi adicionado. Então eu tenho aqui, ó, esses dois objetos, né? Essas duas imagens. E olha só. Elas estão aqui, ó. Eu vou começar abordando sobre o primeiro, né? A primeira imagem. O efeito fade in. No vídeo, a gente já fez esse efeito. Eu vou até separar aqui, né? Essas faixas. Deixa eu colocar aqui para baixo. A gente fez o efeito fade in. Então esse efeito, é... Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Aqui, esse primeiro, essa primeira faixa aqui de cima, que eu ajeito aqui para cima, ele não é o fade in. Ele é o fade out. Isso quer dizer que ele desaparece gradualmente. Ou seja, no começo ele vai aparecer. Isso é válido para a imagem também. Ele vai aparecendo e vai desaparecendo gradualmente. Até que ele desapareça completamente. O outro efeito foi o fade in. Ele aparece gradualmente. Olha só. Tá vendo? Ó. Ele começa desaparecido e vai aparecendo gradualmente. E se você colocar um embaixo do outro assim, você pode obter um efeito legal. Olha só. De um para o outro. Agora vamos fazer o mesmo efeito com a imagem. Então eu tenho essa foto. Digamos que você, além de querer utilizar um filme, uma cena, uma filmagem dentro do seu projeto que você filmou, ou algum vídeo que você pegou na internet, seja o que for, você também pode adicionar uma imagem, ou várias imagens, fotografia sua, da sua família, ou de um trabalho que você esteja fazendo, se você trabalha com edição de vídeo. E você pode fazer várias montagens nela. Aqui a gente já abordou em outras aulas, como tratar as cores da imagem. Aqui para baixo é possível você adicionar um modificador, por exemplo, de curvas. E você tratar essa imagem, tá vendo? Deixa eu selecionar aqui. Adicionar efeito de curvas. E aqui, você pode clarear ela, pode escurecer um pouco, tá vendo? Existem várias coisas que você pode fazer. Se estiver muito claro, você pode tratar aqui. Você pode tratar no RGB, que você trata cada cor da imagem, tá vendo? Se você aumentar muito, pode ser que não fique legal. Mais vezes um pouquinho. Então, você pode tratar a imagem, você pode fazer muitas coisas com ela. Mas você também pode utilizar o mesmo efeito fade in e fade out em uma imagem. Como que você faz isso? Como que você começa recapitulando o que você aprendeu na aula anterior? Então, como que eu começo? Vamos entender a diferença entre os dois e fazer na imagem. Eu vou começar com efeito fade in nessa imagem. Então, o fade in, ele vai, né? Ele, como foi mostrado ali, ele vai aparecendo gradualmente. Isso indica que no começo dele, ele tem que começar um pouco desaparecido, né? Sem aparecer e ele vai aparecendo gradualmente. Então, quando você vai fazendo a imagem, o mesmo que você fez no vídeo, você vai fazendo a imagem. Isso que é legal. O que você aprendeu na aula anterior, você vai utilizar nessa aula. Por quê? Como que a gente adicionou o efeito no vídeo ali? A gente clicou na faixa, ó. Eu cliquei nessa? Não, é essa. Cliquei nela. Aqui que eu venho. Aqui em opacidade, que eu, por exemplo, posso tirar a opacidade, ó. Eu não vou fazer isso agora. Eu vou primeiro, né? É, adicionar o efeito. Se o efeito é fade in, eu posso começar do final dela, ó. Eu venho aqui no final. Eu clico no botão direito e inserir o quadro chave. Ó. Aqui fica com esse amarelo clarinho. E eu volto no começo e coloco aqui o valor zero e clico no botão direito e inserir o quadro chave. Ó. Agora que eu for passando, ó. Ele já tem um efeito fade in. Em poucos segundos, você aplica esse efeito. Se você quer aprender mais detalhadamente, como eu disse, na aula anterior a gente aborda um bem detalhado, explica cada passo, mostrando vários exemplos, ó. E aqui é a continuação da aula anterior, ó. Em imagem. Então, essa imagem, ela aparece gradualmente. E agora, nessa outra faixa, eu posso fazer o efeito fade out, para ele desaparecer, né, gradualmente. Então, isso indica que no começo ela vai aparecer. Mas no final dela, ele desaparece. Então, eu começo aplicando efeito no começo. Clica aqui no comecinho da faixa. Ela está selecionada, eu já sei disso. Botão direito e inserir o quadro chave. Bem fácil, né. Veio no final, coloco aqui o valor zero de opacidade. Botão direito e inserir o quadro chave. Pronto. Isso de inserir o quadro chave é interessante aqui no Blender, pois você pode utilizar vários quadros chaves. Então, ele permite você fazer um efeito simples e um avançado. Como eu já disse, a gente vai progredindo, né, em etapas. E agora, a gente vai ver o exemplo em uma imagem. Ó. Ela aparece. E vai desaparecendo gradualmente. Olha que legal. Então, por exemplo, digamos... Que você queira de uma cena pra outra. Se você colocar um embaixo do outro assim, ó. Essa daqui, ela aparece. Ela vai desaparecendo. Conforme que ela for desaparecendo, ela vai mostrando uma outra imagem. Ó. Olha o efeito que você obtém legal. Tá vendo? Isso aqui é uma imagem, uma fotografia. Aí, você quer adicionar uma outra fotografia. Você pode? Você pode adicionar quantas você quiser. Você solta aqui dentro. Ajeita ela. Ó. Onde você quer. Ah, essa daqui, você quer o que? Fade in, fade out, não importa. O que você quiser aplicar. Se for o fade in, fade out, por exemplo. Eu venho aqui no começo, né. Ela vai aparecer. Botão direito, se ele quadra o chave. Venho no final. Coloco aqui no final o valor zero. E... Clico aqui, ó. Opa. É... Clico aqui, ó. Botão direito, se ele quadra o chave. Beleza. Olha só. Ele vai desaparecendo gradualmente. Você ajeita aqui, ó. Ó. Conforme ele desaparece, ele entra em outra imagem. Que mostra a terceira imagem. Ó. E o tempo de duração desse efeito, já que você já aplicou na faixa, ele tá aplicado. Você pode tirar daqui. Pode botar pra lá. Pode fazer o que quiser. Se você quiser aumentar a duração desse efeito. Da sua imagem, por exemplo. Ah, eu quero que essa imagem dure mais tempo. Eu posso aumentar o tamanho dela, ó. Eu aumento aqui, ó. Quando for passar, né, por ela, ó. Ele vai passando, vai passando, ó. Ó. Olha só. Deixa eu tirar aqui, pra cá. Tirar aqui, pra cá. Ó. Então, dependendo como você coloque, ó. Ele vai, ó. Ele aparece. E vai desaparecendo, ó. Desaparecendo. Então, às vezes, se a faixa for muito long, dependendo como que você fez ela. Pode ser que ele já desapareça aqui, ó. E não tem um resultado tão interessante. Então, o que é legal é você começar aí com o básico do Feeding Feedout. E nas aulas, é, futuras, a gente pode aprender, é, de uma forma mais completa, né. De como você adicionar mais de um quadro-chave. Então, às vezes, como você adicionou nela aqui, pode ser que não fique legal se você aumentar muito o tempo, ó. Tá vendo? Ó. O que você pode fazer, inicialmente, é, é você adicionar novamente essa imagem, por exemplo. Ah. Eu quero que essa imagem dure um tempão. Deixa eu adicionar aqui. Opa. Ó. Adicionei ela. Aí, você quer, bota uma faixa aqui na imagem, independente do efeito. Você pode colocar aqui, assim, ó. Eu quero que essa, essa fotografia, ela apareça, pro tempo que você quiser, se aumenta aqui o tempo. Ela não tem o efeito Feeding, Feeding Out. E, quando, é, você quiser que ela desapareça, você pode deixar uma, uma faixa dela, só com esse efeito. Aí, daqui que vai ter o efeito, ó. Às vezes, né, você não vai precisar disso, de ter duas imagens, mas eu já tô te mostrando aqui que pode te ajudar. Ah, eu quero que a fotografia dure aqui, é, sete segundos. Ela fica, fica. Aí, você tem ela duplicada aqui, com efeito. Tá vendo? Aí, ela vai desaparecendo gradualmente. Aí, quando chega aqui, você tem aqui a, a outra imagem, ó. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Você coloca aqui embaixo certinho, ó. Aqui ele vai começar a mostrar a do cachorro. Ó. Posso até aumentar um pouquinho, ó. Tá vendo? E parece aqui a fotografia do cachorro, do Alex Supercão. Aí, você tem uma outra imagem, que você quer que passe pra ela, ó. Tá vendo? Aí, tudo vai depender do efeito que você quer obter, né. Se você achou que essa outra fica melhor aqui em cima, ó. Vamos ajeitar aqui. Opa. Você pode mudar também a ordem, ó. De um vai pra outro, ó. Que vai e entra em outro. Tá vendo? Legal, né. Então, isso vai depender do jeito que você quer ajeitar no seu projeto. Lembrando, que quem edita o vídeo, tem que praticar. Então, quando, pode ser o vídeo mais simples que você pega a foto. Pega aquelas fotografias que você tem no computador. Utilize efeitos nela e vai colocando uma embaixo da outra. De um jeito que você acha que fica legal. Nossa, olha só. Eu tô passando aqui, ó. Eu fiz essa edição com minhas fotos. E olha que bonito. Uma passando pra outra, com esse efeito fade in, fade out. Aí, você vai praticando um pouco. Isso vai te ajudar pra quando você pegar uma aula mais avançada. Com mais recursos. Você também pode utilizar o que você sabe aqui, né. Essa base. E nas aulas futuras, você também pode utilizar mais formas de aplicar o mesmo efeito. Pois o Blender, ele é muito completo e com muitas opções. Então, você vai progredindo no Blender conforme você quiser. E conforme a sua necessidade. Se você quiser fazer edições básicas, né. Temos as aulas iniciais. Você quer aprender mais alguns efeitosinho? Você vai assistindo. Então, você vai acompanhando o curso, né. A gente recomenda que essas outras aulas que vão avançando, né. No curso, isso é interessante pra quem edita vídeo. E a gente procura simplificar aí a edição. Para facilitar o entendimento. Que não é difícil. O Blender, ele é muito fácil de mexer. É, basta a prática. Igual você fazer um esporte, uma corrida. Andar de bicicleta, patinhos, skate, surfar. É, pode parecer muito difícil. Mas depois que você pratica. É, vai ficando mais fácil. Então, não é que o Blender é muito difícil. É que ele precisa de um pouco de prática. E você assistindo a aula, tendo uma fonte de conhecimento. Te ajuda, né. Você ter aquela base. Mas sem a prática. O que eu quero dizer com isso. É que às vezes, se você assistir a vídeo aula. Você aprende naquela hora. Mas pra fixar melhor o conhecimento. É bom você praticar. Então, com essa repetição de você praticar. Ficar fazendo efeito pedinho, pedinho, pedinho. Várias vezes, várias imagens. Isso vai te ajudar que você não esqueça mais. E vai ficar fácil. Você vai sentar aqui em frente ao Blender. Em frente ao seu computador. Você não vai ter que nem... Ah, eu já esqueci. Aí você assistiu a aula. Aí passou uma semana. Você não praticou. Quando você está aprendendo algo novo. É importante praticar. Tem coisas na vida que a gente aprende. Que é pro resto da vida. Então, se você... É... Aprendendo algo no começo. E já ir praticando nos primeiros dias. Nas primeiras semanas. Isso vai fixar... É... Na sua mente. E vai ser muito fácil. Você... É... Editar vídeo. É... Utilizar essas efeitos. Sem nenhuma dificuldade. Às vezes a dificuldade que ela encontra. É... Assistir a aula. Acompanhar ela naquela momento. Mas não praticou o suficiente. E não estou falando de ficar horas. Mas... Repetir. Faz. É... Bota umas 10 imagens. Umas 10 fotografias. E aplica nela. Os 10. Aqui eu usei 3 imagens. Mas você pode utilizar 10. Pra você praticar mais. Tá vendo? Aí você vai usando o efeito. Olha que legal. Fade in. Fade in out. E sabendo essa diferença. Você pode saber o... Como que você vai obter. Se você quer que ele apareça gradualmente. Ou desapareça gradualmente. Então... Deixo aí... Essa vídeo aula. Focando em imagens. Em fotografias. Utilizando a mesma base da aula anterior. E aí na próxima aula. Vamos aprender a como adicionar uma música. Uma música de fundo. Que a gente pode adicionar no fundo dessas imagens. Ou no fundo do vídeo. Ou nos dois. Tudo pode fazer parte do projeto aqui. Não importa. E... A gente vai aprender como diminuir. Aí já no som a gente vai diminuir, né? O som... O som que você vai ouvindo da música. Ela não desaparece de vez. Ela vai diminuindo gradualmente. Ou ela vai aumentando gradualmente. Então... É o fade in e fade out. Em música. Em arquivo de som. Beleza? Então... Se você gostou do vídeo. É importante você deixar seu comentário. Sua crítica. Dúvida ou sugestão. E ajude a compartilhar essa vídeo aula. Para que novas pessoas possam adquirir esse conhecimento. Possam conhecer o curso. E lembrando que todas as aulas. E os cursos. São gratuitos. E sempre serão. Tchau.